Oi, cadê a Leila? Aninha, tô aqui, namorando esse carrão. Menina, que espetáculo! Tá vendo? Esse carro de alta tecnologia é um Kao Sherry, Arizo 6. Esse carro tem motor 1.5 turbo, 2021, tem multimídia com espelhamento da tela do telefone, bancos em couro, teto solar. Deixa eu te falar, ele tem uma câmera 360 e um câmbio manual de nove marchas. Caramba, tô completamente apaixonada. Ele é maravilhoso, né? R$95,800. R$95,800? R$95,800. Esse super automóvel? Isso. Gente, chega de namorar, porque a gente tem que trabalhar, mas aqui, tô fascinada por esse carro, viu? Espetacular. Aqui, pra você que tá aí curtindo a TV do carro, vou mostrar agora esse HR-V branco, lindo também, né? É, pra você que tá buscando um SUV com um ótimo custo-benefício, tem esse HR-V XL 1.8 2020. Esse carro tem bancos em couro, roda de liga, volante multifuncional e airbag de cortina. E o preço, Aninha? De R$124,800 por R$122,800. Preço bom só aqui na WB Motors Veículos. Vamos falar desse Honda Civic, que tá lindo também, só esperando você levar pra sua casa. Pra você que tem um espírito esportivo e tá buscando um carro de alta performance, tem esse Civic Touring 2017, motor 1.5 turbo, com teto solar, bancos em couro, volante multifuncional com troca de marchas e multimídia com espelhamento da tela do telefone. E, ah, todo mundo tá esperando lá em casa. Qual que é o preço, Aninha? Esse de R$131,800 tá por R$128,800. Gente, preço bom pra você só na WB Motors Veículos. Vamos fazer uma brincadeira. Power Rangers tem a força. Power Rangers. Que tal essa Ranger aí pra sua casa, né, Aninha? É, pra você que tá buscando um carro pra viajar com toda a família que tem espaço, viu? Essa Ranger XLT 3.0 4x4 2011. Esse carro tem bancos em couro, capota marítima e Santo Antônio. E esse carro foi todo revisado até os R$100 mil na concessionária. Todo mundo quer saber. E o preço? De R$87,800 por R$83,800. Ó, não é Power Rangers, mas sem superpoderes. Aproveita, vem aqui na WB Motors Veículos. Adquiri o seu veículo no primeiro piso do Somarcas Autoshop e no shopping do avião. Valeu, Aninha! Valeu, Leila!